Eu hoje coloquei um Twitter por conta de uma declaração do professor Miguel Reale Júnior, uma pessoa ultra respeitável, mas que eu achei muito equivocado no plano jurídico. Eu divirjo, pelo menos intensamente, posso estar errado, ele pode estar certo. Mas ele falou que não, a conduta do Bolsonaro caracteriza uma mera tentativa. Gente, o presidente da República, ou o presidente, não sou eu, não é o Pedro Serrano, é o presidente da República, reúne todos os chefes das Forças Armadas. Veja, ele não reúne deputados, ele não reúne ministros, ele faz uma minuta de um decreto golpista, que eu vou explicar o que significa daqui a pouco, se eu te permitir, eu acho que tem que detalhar isso para a nossa militância, eles entenderem isso. Ele faz uma minuta de um decreto golpista e convoca órgãos subordinados no plano administrativo. Quem fala para o presidente da República é ministro. O general é general, é chefe do exército, chefe da aeronautica, mas é um cargo secundário na estrutura administrativa. Mas ele chama imediatamente esses chefes militares. Por quê? Porque eles detêm a força. Porque eles detêm a violência, só para explicar, Maringoni, para haver o crime de golpe ou o crime de atentado aos poderes, tem que haver, além do elemento subjetivo, o desejo de dar um golpe, tem que haver o uso da ameaça de violência ou a violência. Ou seja, ameaça ao bem jurídico. Numa tentativa de golpe, o crime não é o golpe, porque golpe não tem como ser crime, porque uma vez dado o golpe, está instaurada uma nova ordem jurídica e uma nova ordem política. Então, a ordem política anterior não alcança a ordem política posterior, isso é evidente. Uma nova ordem política e jurídica, evidentemente, não vai considerar golpe o que a instaurou. Os revolucionários norte-americanos, como fizeram a Revolução da Independência, não se puniram, dizendo que cometemos um golpe contra o império. Não existe isso. É uma transformação social. O direito é uma revolução para o direito, porque fundo uma nova ordem jurídica. Então, realmente, o que se pune é a tentativa de golpe. O bem jurídico protegido é tentar contra o Estado de Direito, é que o Estado de Direito não pode nem sofrer tentativas de ataque. Se um presidente da República, com uma minuta de decreto, de exceção na mão, chama os chefes das forças militares, propõe um golpe, um concorda com ele, dois não, e porque esses dois não concordaram, ele não consegue realizar naquele momento o golpe, se isso não for tentativa de golpe, não for grave ameaça, o que é? Mas pior do que isso, essa conduta não pode ser vista isolada. Ver essa conduta isolada é que nem, por exemplo, num assalto a banco, eu considerar que o sujeito que dirige o carro, ele estava dirigindo um automóvel, é lícito. É lícito você dirigir um automóvel. O que tem de lícito você dirigir um automóvel? Não, é que num crime de associação criminosa, você vê o que a associação produziu, de intenção, de ação e resultado. Ora, isso aí fez parte de todo um íter, o Juarez Tavares, grande criminalista, usa a expressão, golpe é um crime empreendimento, é um processo. Ele começa esse íter fato, esse caminho dos fatos, começa em manifestações em frente aos quartéis. Insisto, Maringoni, não foi manifestação em frente ao legislativo, não foi em frente ao executivo, não foi na praça pública, foi em frente aos quartéis. Por quê? Porque queria-se uma intervenção violenta das Forças Armadas. E isso começa, sim, passa por tentativa de atos terroristas no aeroporto e em Brasília, que foram interrompidos pela Polícia Federal, ou seja, não pela vontade dos que estavam praticando. E depois, nesse interregno, passou agora, a gente sabe, por essa tentativa do presidente convocar as Forças Armadas e deproizar o movimento dos bolsonaristas, do que apoia o presidente, para tentar forçar as Forças Armadas a aderirem a essa proposta do presidente. E acaba caindo na violência do 8 de janeiro. Portanto, não há como negar que há, nesse caso, ameaça e violência. Inclusive, não havia uma violência pela TV. E esse ato não é um ato isolado, é um crime de associação criminosa que se protai no tempo. Eu fiquei extremamente surpreso com isso, soltei um Twitter duro no campo jurídico falando que isso não for tentativa de golpe. Não existe a expressão. Nós vamos estar liberando para os militares e etc. Está sempre tentando o golpe até o dia que conseguir. Enquanto isso, estão imunes. Nós só estávamos ali. Só fiquei na tentativa, não iniciei a execução. Isso é conversa. Na Alemanha, 20 pessoas foram presas no ano passado por se reunir. O crime não é de golpe. O crime é de tentativa de golpe. O meio jurídico se ofende pela tentativa. Portanto, nós estamos falando de uma tentativa de uma tentativa, quando a gente fala. Do início da execução de uma tentativa. Se isso não se caracteriza pelo presidente da República convocar as forças armadas e propor o golpe, é impressionante. O outro argumento, esse é de um grande jurista, por isso que merece a resposta. O outro que nem mereceria a resposta, está nas redes, Maringoni, e foi da boca do próprio Bolsonaro, para um sujeito, digamos, de uma deficiência cognitiva conhecida, em que ele fala, não, mas é que eu minutei um decreto. O que tem de inconstitucional se o decreto está previsto na Constituição? Ora, se ele estudasse um pouco, coisa que ele não faz. Tem um livro que eu ia recomendar a ele a leitura. Nós lançamos agora, pela Contracorrente, pela primeira vez em português. É um livro de um grande jurista, chamado Ernst Frankel, chama Estado Dual. Ele faz a melhor análise, na minha opinião, sobre o que é uma ditadura no plano instrumental. Uma ditadura não é um estado de polícia, como muitos manuais pretendem fazer valer. Simples, não é. Ele é complexo. Ele tem uma dimensão, que ele é um estado de exceção, um estado de polícia, que convive com uma dimensão que é um estado normativo, como se fosse um estado de direito, para o capitalismo poder se reproduzir. O capitalismo demanda contrato, demanda juízo. Exato. 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 Obrigado.